Os programas vinculados ao Tribunal de Justiça de Minas trabalham em favor de pessoas em conflito com a lei. Atendendo a indivíduos com necessidades e trajetórias bastante diferentes, o método APAC e o PAIPJ buscam a reinserção social daqueles que foram condenados pela Justiça. Veja na reportagem. A reclusão em cadeias ou penitenciárias costuma ser o destino da maioria dos condenados em sentença judicial. No entanto, em Minas Gerais, algumas dessas pessoas podem cumprir a pena em locais bem diferentes. É o que acontece no método APAC e no Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário Portador de Sofrimento Mental, o PAIPJ, que atuam com diferentes perfis. Enquanto o primeiro é voltado para quem esteja no cumprimento de regimes aberto, semiaberto ou fechado, o PAIPJ lida apenas com o portador de sofrimento mental. O programa permite que pessoas diagnosticadas com distúrbios ou doenças mentais sejam encaminhadas ao tratamento adequado na rede de saúde após a condenação penal. Perto de completar 11 anos, o PAIPJ já atendeu mais de 800 pessoas, registrando um índice de reincidência de apenas 2%, restrito a crimes de menor gravidade. Já no método APAC, são aplicados 12 elementos em busca da recuperação do apenado, como a participação da comunidade e da família, a assistência jurídica e a saúde, além de ajuda mútua entre os internos, que são inclusive chamados de recuperandos. O trabalho é outro fator de relevância. Ao mesmo tempo em que o recuperando em pouso alegre pode se dedicar à agricultura e à pecuária, por exemplo, aquele que cumpre pena na unidade de Itaúna pode executar trabalhos em madeiras ou pinturas. Além de oferecer condições para a recuperação do condenado, as APACs buscam humanizar um ambiente prisional de forma a evitar o retorno à criminalidade. O método APAC tem unidades espalhadas por 31 municípios no Estado. A lista completa você confere no portal do TJMG. Desembarrador, o que faz com que projetos como o PAIPJ e o método APAC sejam tão inovadores e tão bem sucedidos? Eu tenho certeza de que, primeiro, os bons resultados, que sempre obtivemos com esses dois projetos. E, segundo, a participação da comunidade e dos familiares. Esse aqui é o caminho, esse aqui é o que indica que o caminho é esse e o que o caminho é certo.